O Rancho Palmar é um acampamento que foi construído há 30 anos especialmente para receber os grupos de escolas, igrejas, empresas e famílias. Tem capacidade para atender grupos de 200 pessoas para the use e acomodação para 150 pessoas em acampamentos com pernoite. O espaço foi preparado para atividades recreativas, esportes de aventura, programas educacionais, eventos corporativos, retiros religiosos e festas. Marque uma visita e venha nos conhecer.